E outra nova que a gente trouxe foi a WeGoBank, que está se mantendo muito interessante aqui. Deixa eu ver como ela está agora. Eu tenho um limite. Ela é auditada pela Certique, tudo e tal. Eu tenho um limite. A gente lançou o vídeo. Ela estava a vinte e poucos centavos quando a gente entrou. Eu tenho o meu... Deixa eu ver onde é que eu tenho o gráfico dela aqui. Acho que eu tenho na Dex Crimes, eu acho. Eu tenho o meu limite para aceitar perder aqui, que seriam, se ela chegar a dois centavos ponto seis, ela está em 3.3. Eu entrei a 2.9, se eu não me engano. Foi, eu entrei a 2.9. Ela já bateu em menos de 24 horas. Ela já foi a 5.2. Deixa eu ver se eu tenho o gráfico dela aqui fácil para a gente achar aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. Às vezes é tanta DeFi para eu encontrar aqui o token da WeGo. Aqui, deixa eu ver se eu encontro. Então, aí o cara pega, já poderia ter tirado. Ali foi um risco que eu fiz, por quê? Não vou achar esse token aqui não agora. Porra, eu abro tanta aba aqui que eu não sei nem onde eu tenho. Aí, aí. É, pronto. Então, agora olha o API. Caramba. Então, eu coloquei aqui 100 dólares. Isso aqui já bateu 200, já caiu. Eu sempre oriento o seguinte. Escuta essa dica aí e anote. Você precisa, quando entra em um AdFi, de três coisas importantes na hora que você decide. Ah, quero entrar em um AdFi. Então, primeiro, alvo de realização de lucro. Qual é o ideal? Dobrou o capital, salva o seu amigo bêbado, que é o seu capital inicial. Eu sempre digo essa brincadeira do amigo bêbado, do amigo bêbado é o capital inicial. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu meti 100 dólares. Os 100 dólares eu tenho que salvar. Eu não posso permitir que esses 100 dólares caia. Eu não posso permitir isso. Então, qual é o ideal? Realizar lucros conforme vai subindo. Ontem, um pouco antes de começar a live com o Tiago, ela bateu os cinco e pouco. Já bateu novamente aqui. Eu queria achar a bubúnica do gráfico aqui para mostrar. Eu cometi um erro que eu não realizei o lucro. Eu deveria ter já tirado o meu capital inicial e deixava só o lucro rendendo. Mas o meu alvo de saída é 2,6. Se bater 2,6, eu caio fora. Não quero nem saber, ok? Já deixo claro aqui para quem está assistindo agora. Mas mesmo assim, você já vai ter feito um bom dinheiro aí dentro. Exatamente. Então, peguei isso aí. Mas ela tem farms muito boas aqui. Eu acho que eu entrei em algum... Ah, eu entrei nessa daqui, de stablecoin. O SDC com DAI a 33%. Estava 50 e pouco quando eu entrei. E aí vai rendendo o Wigo e eu vou realizando. Eu vou realizando e transformando em USDC. Tem outras farms aqui. O SDC com o SDT da Fanto, 34%. Então, isso são farms que lhe mantêm mais tranquilo. Porque stablecoin é a farm conservadora. E muitas vezes você vai ter que estar movendo essa sua farm para o valor do APR. Então, entrou em uma DeFi, primeiro, defina o seu alvo de lucro e respeita o seu setup. Segundo, defina o alvo de saída. Quanto que você aceita perder? Lembrando que se você perde 10% do seu capital inicial, você vai precisar ganhar 12% a 13% em outra DeFi para recuperar. Se você perde 20% do seu capital inicial, deixa derreter 20%, você vai precisar entrar em outra DeFi que lhe renda 30% só para você repor o capital inicial. Então, quanto mais rápido você sair, quando ela começa a cair, melhor. Então, alvo de lucro, alvo de saída. E o terceiro é aqui, alvo de APR. Então, se eu entrei aqui e eu tenho 34%, vamos dar um exemplo do que eu entrei. Eu entrei a 50 e pouco e eu tenho 33% aqui de APR. Meu alvo de saída aqui é se cair de 12. Até 12% eu estou deixando farmar aí, que eu estou seguro. A partir do momento que eu encontro uma DeFi que tem segurança, porque essa aqui é Certique. E olha o score dela. 92 de Security Score. É um bom score. Sim, cara, muito bom. Sim. Entendeu? É difícil alguma acima de 96, por exemplo. Exatamente. Então, e outra coisa. Aí me perguntaram, Sando, mas você tem certeza que o contrato que ela está utilizando aqui na Certique é o contrato real dela? Basta você vir aqui no globinho, clica e o que é que abre? A própria DeFi. Ok? Então, aí você sabe que o que está aqui na Certique é do contrato realmente da própria DeFi, porque está aqui colocado no próprio site da Certique. Ok? Então, é uma farm que você tem mais segurança de investir. E mesmo assim, olha o quanto eu coloquei aqui. 120 só. Eu botei só 120 dólares, porque eu estava testando. Ok? Então, é uma farm também muito interessante, muito boa e diferente pelo sistema que ela tem de você aproveitar um alto compound com um APY de 129 milhões de porcento. É, isso mesmo que dure pouco, cara, já dá para fazer um bom dinheiro aí. Com 100 dólares, eu já fiz 6 dólares. Isso dá o quê? 6% praticamente em 24 horas. Sim, está louco. Dá 6%. E você sabe que o APY... Isso é a queda do preço do token, né? Exato, exato. E o APY é algo que aumenta, é 129%, só milhões de porcento. Só seria possível se você permanecesse um ano realmente aqui dentro. Sim. A maioria deles trazem a calculadora. Esse aí traz? Não. Esse não traz, não, a calculadora, não. Mas tem ontem... Eita, ontem eu vi no... Só para transformar isso aqui em APR. Mas que não... Ou seja, que não dá para calcular muito bem. Porque os 129 milhões de APY é justamente gerado pelos juros compostos. É. O que faz uma exponência... Mas dá para ter uma noção aí pelo seu investimento. 100 dólares e um dia 6%, né? Exatamente, exatamente. Eu coloquei 100 dólares aqui, ele já me rendeu 6 dólares e 74 aí. Praticamente ele já me rendeu quase 7% em 24 horas. Um pouco mais cedo. Vamos dizer que eu tenho 30 horas, sei lá, que eu entrei. Então, e o Tolkien está se mantendo aí, está respirando. É que eu queria achar a bubúnica do gráfico que era para mostrar a você aí. Porque eu tracei, inclusive, as minhas linhas de saída e tudo. Joga lá em cima. Está aqui já. O Igor já botou aqui. Eu buscando em outra, mas o Igor já está aqui. Está vendo aí, ó? Essa foi a minha linha de entrada aqui, ó. Ok? Azul. Eu entrei aqui. Olha o que o Tolkien fez, ó. 99%. Ele dobrou de preço. Quando eu estava com o Tiago, a gente ficou acompanhando ele aqui. Ele chegou até esse momento aqui, ó. Olha só que ele chegou perto. Deu sair só. Deu a sua entrada. Só que eu estava dormindo. Aqui é a minha zona de saída, o vermelho. Só que quando ele estava mais ou menos por aqui, eu disse até o Tiago. Tiago, já está chegando a hora de dormir, ó. Meia-noite, 45. Eu fui dormir duas e pouco da manhã. Foi mais ou menos por aqui que eu fui dormir, ó. Duas e meia da manhã. Aí, quase que eu poderia ter saído. Mas ele não rompeu a minha saída. Então, o que é que eu estou fazendo? Respeitando o meu setup. Qual foi o meu erro de aprendizado para todo mundo? Que até eu, que tenho e que oriento, às vezes, por falta de tempo, cometo o erro. Era para eu ter realizado o meu lucro aqui, ó. Aqui em cima, era para eu ter retirado os meus 100 dólares, o meu amigo bêbado, colocado na minha carteira, os meus 100 dólares aqui. Nesse momento aí, você tinha 200, né? Exatamente. E aí, eu deixava só os 100 lá, respeitando o meu momento de saída aqui no 0,26. Aqui, 0,2617. E já. E até agora, ele está aí se mantendo. Está corrigindo mais uma vez, mas ainda não chegou nem no meu ponto de entrada. E está rendendo algo. E foi lançado agora. Foi lançado dia 9. Então, está com 48 horas que foi lançado esse token. Está no momento de indecisão ali, muito hype ainda, né? Exato. E olha que já subiu para caramba. Olha, esse token, desde que foi lançado para agora, ele chegou a esticar 1.500%. Caraca. 1.500%. Então, essa é as da Rede Phantom. E aí, e aí. E aí, e aí. Obrigado.